Fala Tio Chico, boa noite, boa noite a todo mundo da live, esse que é o pior canal do YouTube, quem fala é o Douglas de Minas Gerais A minha amiga, Yumi, ela tem uma pergunta, ela mora no Japão atualmente, né? E ela quer uma moto custom, é mais cruz para ela viajar, mas também ela gosta de dar uma esticadinha também lá por lá, né? Eu sei que existem outras normas lá no Japão, mas ela está em dúvida, entre uma Boulevard 1800 e uma Honda Arab 1100 E só que ao mesmo tempo, estranhamente, está tendo uma grande ascensão de Harley no país do Sol Nascente O que é esquisito, né? A cruz americana no país que sempre cruziu cruz e japonesa, que fez muito sucesso no Oriente É uma loucura, se você fosse fazer uma recomendação de compra, Tio Chico Rebio 1100, Harley Davidson Neidster 975 Ou a Boulevard, que tem a confiança da Suzuki, é uma moto consolidada no mercado há muito tempo Ou a Rebio, que é bonita, que tem o camo DCT Ou ela pegar essa ascensão da Harley Davidson cada vez que é sendo mais lá no Japão Forte abraço, tio, e a todo mundo da live Um beijo Deixa eu só ouvir o nome da amiga dele Amiga? É, Yumi Douglas, um beijo pra você, um beijo pra Yumi Pra Yumi, ou Ayumi E Yumi Eu vou te sugerir Harley Davidson, tá? Acho até, realmente, tem um Tá tendo um boom Eu acompanho alguns canais, alguns Instagramers Japoneses, eu gosto muito de ver os Criadores de conteúdos japoneses Com motos custom, motos customizadas Eles têm um, até motos esportivas Eles têm um jeito de criar conteúdo Diferente, tá? Eu acho muito afrescalhado, porque japonês é afrescalhado Porque eles gostam de moto limpa Parece que não chove, parece que não suja Parece que não tem ferrugem Não tem nada Mas é coisa deles, né? Eles gostam de mostrar a moto impecável Eu acho que é da cultura deles, né? Eu acho um negócio de fresco Mas eu gosto de ver isso Porque eles têm uma estética Diferente de nós ocidentais Isso me atrai muito Não pela questão da moto impecável Mas a estética deles É completamente diferente Da criação de conteúdo da gente aqui Então isso me fascina Eu adoro o conteúdo dos japoneses Eu adoro Tem coisas que eu acho assim Eu olho assim Aí eles fazem assim E eu tô falando isso como algo que eu gosto Aí eles vão Eles narram Você vai ver lá um vídeo de um criador japonês As meninas fazem muito isso também Lá Homens e mulheres criam conteúdo de moto Eles usam muito motos de baixa cilindrada Tem alguns que usam motos Kawasaki De alta cilindrada Então tem de tudo, tá? Tem aquelas cube Que parecem cube Tipo pop da gente, tá? Bis, pop Câmbio Sequencial E eles usam essas motinhas Que são meio que aventureiras Rapaz, vão lá Fazem os acampamentos fake Por que acampamento fake? Porque eles vão pro acampamento Que tem uma casinha de apoio Aí lá nessa casinha tem lá um Você compra tudo pra acampamento, né? Você tem lá a areazinha Porque é japonês, é japonês, né? Tem aquelas coisas deles, né? Tipo, você vai pra um camping Fake Não é no meio do mato Vai lá, sobe a montanha Aí você vai lá, entra no camping Aí você tem lá uns locaizinhos pra você botar a barraquinha Aí você senta lá Monta a barraquinha Aí você tem uma casinha de apoio Essa casinha de apoio Ela tem lá tudo automatizado Que você vai lá e compra Lenha Você compra lenha Você compra lenha Você compra Aquele carvão atômico Você compra tudo Você compra a zorra toda lá Pra você fingir que tá fazendo Um baita de um acampamento fake Mas enfim É bonitinho Porque aí eles fazem o que? Vamos montar aqui a barraca Aí eu estou Tipo, aparece a pessoa pilotando, né? Aí vem a voz narrando, né? Eu estou fazendo uma viagem Para a montanha tal Subindo a montanha Eu estou muito empolgado E eu vou fazer um acampamento Cabrinho o caricozinho E eu estou na minha moto E eu vamos lá Aí mostra as cenas As cenas legais É tudo muito bem feito, tá? As cenas cabraucaricas E aí eles vão lá Chegam Aí eles param Eu não tenho saco pra isso, né? Mas eu fico Eu acho a estética incrível Aí eles param Botam a câmera Aí a moto passa Você sabe que eles Param a moto Botam a câmera Voltam Fingem que estão passando Depois pra voltar E pegar a câmera Que eles estão sozinhos Tá tudo bem Aí vai lá Passa a moto Aí vem Para Chega lá no No camping De mentirinha Aí eles vão lá Cheguei no camping Agora nós vamos montar A barraquinha Aí eles botam o negócio Tudo bonitinho Ou seja, tudo limpo Tudo é certo E é verdade Porque japonês é assim mesmo Mas o negócio Estão fora da casinha Parece que você está Num negócio super perfeito Sabe? Eles montam a cabaninha Que a gente sabe Que quando vai num camping É tudo caos É caos Mas lá não Lá está tudo certo Aí eles falam Aí a coisa mais horrorosa É a ASMR Horrorosa não Você é porra Eu gosto, gente É porque eu acho estranho Mas sabe aquela coisa Que lhe atrai E que você acha estranho Que você fica rindo Assim Isso não existe Isso só existe Lá no Japão Tá bom Aí Eu assisto a menininha Que faz isso Aí ela vai lá Pega uma frigideirinha Tudo compacto Tudo na bolsinha dela Que ela foi lá A barraca já está montada Para a noite Aí ela montou a barraquinha Bonitinho A barraquinha parece Um mini paláciozinho De barraquinha Porque é tudo perfeito Aí ela monta Aí mostra ela montando No timelapse Agora eu vou fazer minha comida Porque já vai descer o dia Vai acabar o dia Porque é tudo narrado E aí eu boto a legenda Eu não sou trouxa Eu fico lá Lendo a legenda Agora eu vou fazer minha comida Aí ela pega uma ASMR E bota lá É cuspe, tá? É a fritura do macarrãozinho instantâneo Aí faz uma ASMR Fritando a carninha Fritando o macarrãozinho Aí eu fico Aonde que eu ia ter saco Para fazer uma porra Tá bom Aí ela vai lá Monta Aí a moto A moto posicionada De forma estética Para ficar tudo bonitinho Ah, velho Chega cansado Aí ela vai Entra na casinha Lá de apoio Tem uns robozinhos lá Tudo automático Para você comprar lenha Para fazer lá A montagem lá Da fogueirinha Aí de noite Ela o que? Acende a fogueirinha É tão lindo Tá bom Aí sua amiga Yumi Ela quer Harley Davidson Aí eu vejo Os caboclo andando De Harley Davidson Com o capacete aberto São os chutadores De lata japonês Enfim Eu sei que eu fugi Da pergunta Mas me deu vontade De falar De como é a estética Do japonês Eu adoro Adoro Porque eu acho Tão estranho Porque eu acho Eu fico hipnotizado Recomendo, tá gente? É massa Mas vamos lá Para sua amiga Yumi É Harley Davidson Não é fi É Harley, velho Eu sou jaquetinha Você tá perguntando Para a pessoa Que ama essas bostas Então assim Eu gosto da Rebel Acho a Rebel legal Inclusive tem um apelo legal Entre as mulheres japonesas Mas Harley é Harley, né fi É igual a Honda É Honda Mas quando se fala Em moto custom É Harley, fi Se ela tem condição De pagar um baita imposto Dessa moto É sem dúvida a Harley Sei que a Boulevard É maravilhosa também Sei que a Rebel Rebel 1100 Maravilhosa Mas nada melhor Do que uma Harley Se quer moto custom É Harley, velho Se ela tem grana Porque é caro, tá? Galera É lá no Japão Você comprar umas motos Dessa De alta cilindrada O imposto Tá lascando, viu? Então se ela tem condição Douglas É Harley, tá? Harley Davidson Porque Harley é outra pegada, tá? Quem tem Harley Realmente gosta É difícil sair da marca, tá? Eu sou um desses caras Que gostam de Harley E mesmo que eu venda uma Difícil eu sair da marca Então é Harley Obrigado, viu, Douglas Você me deu a oportunidade De falar uma coisa Que Sempre quis falar Mas nunca tive a oportunidade Se vocês aí Também assistiram Tiveram a oportunidade De ver o conteúdo Do japonês É um negócio legal É viciante, tá? Você fica vendo assim Parece que os caras São de outro planeta É tudo tão Kawaii, sabe? Aqui no Brasil Não é isso não Você vai fazer acampamento Tem Aí chove Alagatudo Bicho Cobra Onça Animais As girafas Do Amazonas Em fogo On fire Curumim Aí vem lá O caipora Vem lá pra poder zoar você Saci pererê Tudo mais O boto Cuidado pra não cair na água Senão o boto Você vai ficar grávido do boto Enfim Eu vou ficar grávido do boto 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma